É... peraí... Esse aqui? Ou o de baixo? Não faz Deve ter jeito de descer daqui, né? Ah, tem a escadinha aqui O que é isso? O que? Parece que você atirou alguma coisa Pronto Bora? Vai na frente aí, tá? Vai na frente aí, ou você quer que eu vá? Vai na frente Vai pra direita aí Fica de olho na esquerda Fica de olho na esquerda Fica de olho na esquerda Que lado? Parece que você tava aí já Ah tá Fica de olho na esquerda Fica de olho na esquerda Fica de olho na esquerda Vou por cima Vou por cima Atrás! Você é que atirou em mim? Foi isso? Fica de olho na esquerda Fica de olho na esquerda Fica de olho na esquerda Não Não Tinha alguém lá do outro lado, velho Peraí, peraí Fica de olho na esquerda 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 Eu não vou se ficar esperto, cara, porque... Fiquei.